Essa música é de Herácio Vasconcelos e chama Maranguape. Vambora! Maranguape, 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 Maranguape. Maranguape, Maranguape, Maranguape. Eu vou passear, Maranguape. Vou cadituar, Maranguape. Vou pegar o lotação, Maranguape. Maranguape, 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 Marangua Com tranquilidade Se entrar nas bocas Tem que ir com cuidado Maranguape, Maranguape Maranguape Maranguape, Maranguape Maranguape, Maranguape Associação Maranguape, Maranguape Vou pegar por lotação Maranguape, Maranguape Pagode da Conceição Maranguape, Maranguape Campo de aviação Maranguape, Maranguape 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 1, Maranguape 0 Maranguape 2, X106 Olhe as meninas Com tranquilidade Se entrar nas bocas Tem que ir com cuidado Maranguape, Maranguape Maranguape Maranguape, Maranguape 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 Maranguapi dois, tem que ser sincero Olhe as meninas com tranquilidade E se entrar na boca, sempre com cuidado Maranguapi, Maranguapi, Maranguapi Maranguapi, Maranguapi, Maranguapi Herácio Vasconcelos